O Paulo está ali pegando água sanitária, ele vai pegar o limpo, está R$ 1,69. Oi, amigas, tudo bem com vocês? Dando continuidade ao vídeo anterior, quem não assistiu o vídeo de compra do mês, vai lá assistir, tá bom? Acabei de chegar do supermercado e vou estar mostrando e organizando as compras do mês com vocês, tá bom? As compras estão todas aqui, ainda vou organizar tudo, tá? Pra mostrar a vocês bem direitinho. Mas antes de começar esse vídeo, vamos deixando o like, tá? Se inscrevendo se for novo e ativando o sininho da notificação pra não perder nenhum vídeo, tá bom? Me segue também no Instagram que vai estar passando aqui na tela pra vocês. Gente, já organizei a compra toda aqui, ó, pra estar mostrando a vocês, tá? Vou virar aqui o celular pra poder mostrar detalhadamente. Vou mostrar por essa parte aqui de frios, ó, pra mim poder guardar logo na geladeira, né? Porque essas coisas não podem ficar muito tempo fora. Comprei essa bandejinha de iogurte, mostrei a vocês, né, no vídeo anterior. Comprei também essas duas garrafinhas, ó, de iogurte e betânia. Um é sabor mel e o outro é ameixa. Vou mostrar também aqui as carnes que a gente comprou lá no Bem Mais, tá? Essa aqui a gente não comprou no atacadão, porque a gente prefere comprar no Bem Mais, que a carne é bem novinha lá. E aí a gente comprou, ó, orelha suína. Eu não sei, eu acho que é isso mesmo, gente, o nome. É, tá aqui, orelha suína. É o Paulo que gosta pra botar no feijão. E comprou também miúdo de boi, ó. Comprou bacon. Ele gosta de feijão com bastante carne, minha gente. Aí, né, já viu. Aqui tem toscana, é, é, linguiça toscana, R$8,15. Aqui tem linguiça de frango, R$7,41. Aqui tem bisteca suína, R$14,26. Calabresa. Essa aqui, ó, sadia. Aqui tem carne de charque, ó, carne de charque. Comprei também esse pacotinho de pão de alho tradicional. Vindo aqui pras frutas, a gente pegou maçã. Aqui em casa ainda tem, a gente pegou só quatro unidades pra complementar. Aqui temos mexerica, ó. Não entendi porque tem um pacote com cinco unidades e outro com dois unidades. Mas é sobre isso. Temos aqui mexerica, goiaba, banana e uva verde. Vindo aqui pras verduras, a gente comprou batata. Deu R$5,92 de batata. Compramos beterraba, duas unidades, porque aqui em casa ainda tem. Compramos cebola, ó. Alho. Tem aqui alho. Cenoura. Pipinho. Chuchu. Tomate. E alface. E de raiz, a gente comprou apenas macaxeira. Vindo aqui pra parte grossa da feira, vou tá mostrando tudo em detalhes pra você. Vou começar por essa parte aqui, tá? Compramos três pacotes de massa pra fazer cuscuz, vitamílio. Pegamos um pacote de macarrão parafuso, vitarela. Arroz. Pegamos dois quilos do arroz branco pop. Salzinho. Gente, eu demoro tanto com um quilo de sal que às vezes eu esqueço até de comprar. Mas eu fui pro mercado só o tempo todo. Sal, sal, tem que comprar sal pra não poder esquecer. Vocês também são assim. E olha que é uma coisa que a gente usa diariamente, né? Porém, é uma coisa que rende muito. Então, a gente demora a comprar. Pelo menos aqui em casa eu passo acho que uns cinco meses sem comprar sal. Pegamos açúcar, açúcar eu peguei esse alegre, peguei três quilos, ó. Ui, caiu ali. Três quilos de açúcar alegre. Espaguete, peguei o vitarela, daquele que é bem fininho. Leite em pó, que tá caro, né? Minha gente, tá muito caro o leite em pó. Esse aqui foi quase trinta reais, esse saco de oitocentas gramas. Eu peguei esse também. Peguei esse temperinho, ó, tempero completo da São Brás. Um sazon de frango. Um queijo ralado. Inclusive, eu nunca usei essa marca de queijo ralado. Eu sempre compro aquela natural da vaca, só que ele tava bem feinho. Aí eu peguei e trouxe esse aqui, que tava mais soltinho. Aí peguei esse biscoito aqui, ó, marilã de leite. É tipo biscoito mais linda. Peguei esse outro biscoito aqui, ó. Ele é um biscoito doce, tipo aqueles de capinha. Eu gosto muito. Peguei esse pacotinho de biscoito aqui da Peppa Pig, ó, pra lá vir, né? Ela ama, ela come olhando os bichinhos, minha gente. Porque vem tudo assim, ó. Os rostinhos da Peppa e do Jorge, da família, né? Do desenho. Aí ela gosta muito, eu comprei pra ela. Peguei esse outro aqui, essa bolacha aqui, ó. É uma delícia essa bolacha. Peguei esse pacote de biscoito aqui, ó, creme e caque. Nunca peguei dessa, que é tipo tostadinha, né? Mas deve ser boa, que fala aqui que é mais crocante. Vou testar, né? Peguei um pacotinho de pão de caixa, ó. Peguei também um pacote de rosquinhas de leite. E um biscoitinho desse aqui, treloso, wafer de chocolate. E esses outros biscoitos aqui, que também é treloso, ó, sabor chocolate. Aí café, eu trouxe esse aqui, três corações. Esse mês deu só café extra forte, viu, minha gente? Peguei três pacotes desse aqui, três corações. E um pacote desse nesse café, que também é extra forte. Enfim. Aí peguei essa massa de bolo, ó, bolo de laranja. Eu amo essa marca, gente, de bolo Dona Benta. O bolo fica uma delícia. Nem parece que é feito em massa pronta. Aí, Paulo, pegou três pacotinhos desse miojo, macarrão instantâneo, né? Molho de tomate. Esse aqui é o tradicional, dois quilos. Peguei esse pacotinho de milho de pipoca da São Brás. Farinha láctea. Eu peguei essa aqui, ó, da Nestlé. Peguei esses pacotinhos aqui, ó, de suco pronto. Manga, limão. Tem vários aqui. Peguei duas caixinhas de leite condensado. Esse aqui é aquele moça. Tava na promoção, tava com preço muito bom. Peguei três caixinhas de creme de leite betânia. Tá? Aqui as outras duas. Uma caixinha de aveia em flocos finos. Uma lata de Nescau. Peguei um potinho de Nutella. Peguei esse dueto de ervilha e milho verde. E peguei esses dois pacotinhos aqui, ó, que vem só com o milho. Vindo pra esse lado aqui, ó, peguei dois potinhos de margarina. Peguei dessa marca Deline. Um potinho de manteiga. Manteiga betânia. Peguei duas latinhas, ó, de sardinha. Sabor molho de tomate, dessa marca Coqueiro. O Paulo pegou um molho de pimenta pra ele. Petchup veio esse aqui, ó, tambaú. Óleo, eu escolhi esse aqui, lisa. Azeite veio esse aqui, ó, nós nunca usamos. A gente comprou pra testar, né, se é bom. Azeite de oliva extra virgem. E duas garrafinhas de vinagre de álcool. Essa foi a compra grossa. E agora eu vou mostrar pra vocês a parte de material de limpeza e higiene pessoal. Nessa parte de material de limpeza, peguei três garrafinhas de água sanitária. Esse mês era que tava com preço melhor. Peguei esse koala aqui, lavanda. Muito cheiroso, amei. Eu nunca tinha comprado dele. Aí eu vi lá e gostei do cheirinho. Peguei esse Uau Perfumes Flores Vermelha, um litro. Sabão em pedra, peguei esse P de aloe vera. Sabão líquido, peguei esse brilhante aqui pra diluir. Espero que seja bom, minha gente, porque... Não foi tão barato pra ele não prestar, né? Peguei esse sabão em pó, um puro cuidado. Esse aqui eu uso pra lavar as roupinhas de lavina. Desde ela bebezinha, que eu só gosto dele, minha gente. Eu já até tentei trocar, mas não consegui. O cheirinho é maravilhoso, a roupa fica super macia. Então, eu gosto muito de usar ele. Aumo bem que poderia me patrocinar, viu? Peguei esse multiuso aqui, ó, dragão. Peguei um álcool. A maciante eu peguei o Dalmen Concentrado. Esse mesmo eu peguei o de um litro. Lava-louças veio o Atol Neutro, de dois litros. Peguei aqui esse pacote com dois rolos de papel toalha. Papel higiênico veio esse aqui, Max. Com 12 rolos, folha dupla. E um pacote de saco pra lixo. Esse aqui é o Tubarão, de 30 litros. Vem 10 sacos. Agora eu vou mostrar pra vocês essa parte de higiene pessoal. Ó, veio o desodorante Rexona Bamboo. Peguei esse creme de pentear, ó. É o Sérvica. Cachos longos dos sonhos. Eu nunca usei ele, gente. Eu nem sabia que tinha creme de pentear da Elceve. Amei o cheirinho quando eu vi lá. Espero que preste no meu cabelo, porque também não foi muito baratinho não, tá? Peguei esse kit de shampoo e condicionador Dove. Nutrição, óleo, micelar. Aí peguei duas caixinhas de sabonete pra lavina. Da Granado. Dois pacotes de absorventes. Sempre livre, noturno. Trouxe uma lixinha aqui, ó, pra lixar os pés que eu tava precisando. Escovas de dente esse mês eu trouxe só pra lavina, porque pra gente ainda tem guardada pra poder trocar. E aí veio só pra ela. Peguei esses dois, porque fica um aqui em casa e um na casa da minha mãe. Pra ela usar lá também. Sabonete, pra mim, pra Paula, eu peguei esse Albany. Eu peguei dois desse e dois desse aqui. Aí peguei uma caixinha de contonete. Creme dental, eu peguei esse sorriso carvão ativado. E creme dental pra lavina, eu peguei esse aqui, oral B. Esse aqui é da Ariel e esse aqui é das princesas. Ela já tá aqui querendo pegar, ó. Ela deixou aqui só pra eu mostrar vocês. E por fim, esses prestobarba aqui, ó. Três unidades de prestobarba. E agora que eu terminei de mostrar as compras a vocês, eu vou tá organizando juntinho com vocês, tá, certas compras do mês. E no final do vídeo, eu vou mostrar a vocês os valores que deu essas compras, tá bom? Então fiquem aí até o final do vídeo. Gente, vou começar guardando aqui as verduras dentro da geladeira. Olha só como tá bagunçadinho aqui, ó. Pimentão aberto, vou botar dentro de um potinho fechar. Eu tinha até botado esses negocinhos aqui mesmo pra organizar a geladeira, mas não funcionou muito, não. Aí eu vou tirar. É bom que não suja, sabe? A gaveta da geladeira. Mas, é... Quando eu comprar mais coisas, aí fica ruim, né? Então ficou aqui, vou passar um paninho. Peraí, filha. Vamos repassar um paninho pra tirar esse rostinho dessa sujeira que tá aqui. Passei um paninho aqui dentro da gaveta da geladeira. Pra tirar a sujeirinha que tava. E aí eu vou tá botando as verduras aqui. Vou botar assim, no saquinho mesmo, gente. Porque não tem, né? O organizador. O organizador correto pra geladeira. Aí eu vou botar aqui dentro dos saquinhos. Aí quando eu for usando, vou tirando, uma por uma, lavando, né? E assim vai. Mas hoje vai ser assim. Dentro do saquinho. Vou botar aqui, ó. Aqui é o restante de repolho que tinha. Falo desse tem repolho em casa. Eu disse que tem. Achei que tinha mais. Olha só o tanto que tem. Ele vai reclamar comigo. Aí tomate, ó. Pipinho. Aqui é limão. Eu vou deixar aqui mesmo, aí dentro desse potinho. Tem pouquinho, né? Vou deixar aí mesmo. E assim ficou a gaveta da geladeira. Já é tudo ok. As bananas eu vou botar aqui na fruteira. As goiabas também tô botando aqui, ó. Porque tão bem verdinhas. Eu vou botar aqui pra amadurecer mais. Botei aqui nessa vasilha, gente, a uva e a maçã com um pouquinho de detergente pra ficar de molho um pouquinho, né? Porque lá vem a água de geladeira sozinha, pega e aí tem que tá lavadinha, né? Pra quando ela for comer, tá limpinha. Aí daqui a pouco eu tiro essa água e boto outra. Vou botar esse pão de alho aqui. A bandejinha de iogurte vou botar aqui. Deixa eu ver se essas garrafinhas cabem aqui. Tem que caber. Ok. Lavei aqui, ó, a mexerica. Tô secando pra poder guardar dentro do organizador de frutas. Já lavei as maçãs. Agora tô secando pra poder guardar. Guardei aqui as frutas, ó, dentro desse organizador. Tem ameixa, maçã e laranja. E elas ficam aqui nesse cantinho. Essas carnes que não vão pro congelador, vou botar aqui nesse cantinho da geladeira. Essas aqui, como são fáceis de descongelar, eu vou deixar assim mesmo, nessa bandejinha dela. Agora eu vou separar a bisteca. A bisteca é mais difícil, né, de descongelar. E quando eu vou tirar, né, pra refeição, aí eu já gosto de tirar os saquinhos separados. Aí eu sempre separo, ó, duas unidades de bisteca nesse saquinho. Porque é uma pra mim e uma pra pau. Quem vem almoçar na minha casa tem que avisar antes, tá? Porque aqui em casa é assim, eu só faço a quantidade certinha de carne, gente. Ó, duas bisteca. Tá aqui, ó. Entendeu? Lavina como um pedacinho do tamanho de nada. Aí eu divido pra mim e pra ela. Aí eu só boto duas bisteca dentro do... Dentro do saquinho, eu não gosto de tá descongelando a carne toda e depois não tá pra congelar de novo. Eu prefiro separar assim. Então, antes de eu guardar na geladeira, eu nem tempero nem nada. Eu só faço separar mesmo. Tem gente que já guarda temperado, né? Eu não. Eu guardo assim. Prontinho, deu três saquinhos de bisteca. São três refeições com bisteca, tá? Olha só, já vou botar aqui. Tá entupido, né, minha gente? Mas dá, porque meu congelador é pequeno. Que eu tô gravando com uma mão e usando a outra, né? Porque já tinha as carnes, ó. Eu já deixo as poções de carne todas separadas, gente, ó. Isso aqui é tudo carne, ó. Que já tá separada. A gente comprou mesmo pra complementar. Por isso que a gente comprou bem pouquinha carne esse mês. Aí tá aqui as bisteca. Quando eu for usar, é só pegar. Essas linguiças eu não vou separar, porque amanhã a gente vai pra um churrasco. Aí amanhã a gente vai levar elas, tá? Aí eu vou deixar elas assim mesmo. Já separei aqui o alho, ó. Eu tiro tudo, ó. Esses negocinhos assim, ó, do alho. Eu deixo só as cabecinhas mesmo. Já pronto só pra usar. E boto ele aqui, ó. Boto ele aqui perto dos meus temperinhos. Agora eu vou descascar a macaxeira. Guardar nos saquinhos, ó. Esses saquinhos são feitos. Inclusive eu esqueci de comprar. Vocês acreditam? Ainda bem que aqui em casa ainda tinha. Todo mês eu compro. E aí eu vou descascar. Vou separar nos saquinhos pra já deixar pronta. Pra quando precisar usar já tá prontinha. Meio caminho andado. Já separei aqui, gente, a macaxeira em duas porções, ó. Deu dois saquinhos. Duas refeições. A uva já escorri pra poder esperar secar pra guardar. E aqui eu também guardo a macaxeira no congelador, tá? Deixar ela aí pra quando a gente precisar usar. Aí prontinha. Só pra cozinhar. Gente, já organizei o material de limpeza, né? Botei tudo aqui, ó. Como vocês viram. Aqui é que ainda tem um pouquinho, ó. Aí eu vou deixar aqui. Vou diluir agora o sabão, ó. Tem dizendo que é até aqui, ó. Nessa marquinha de água. E aí eu vou diluir. Pra ver, né? Se realmente dá certo. Olha só, gente. Enchi de água. Não sei se vocês conseguem ver, ó. Tá aqui onde manda. E agora eu vou botar, né? Pra poder diluir. Vou deixar assim, gente. Até descer todinho, né? Porque fica ainda. Porque... Será que vai dar certo? Tô olhando fraco, viu? Será que quando eu mexer vai dar certo, gente? Ó, porque tá água pura. Meu Deus do céu. Vamos ver, né? Se vai dar certo. Olha só, gente. Eu chacoalhei aqui, ó. E deu certo, viu? Ficou na consistênciazinha mesmo. De sabão líquido. Graças a Deus que eu tava com medo de ficar. Tipo água, entendeu? Mas deu super certo a consistência. Tá bem grossinha. Tô só esperando essa espuminha baixar aqui pra fechar. E não derramar. Que eu inventei de abrir pra ver a consistência. Mas, enfim... Tchau. 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 Gente, editando esse vídeo, eu vi que eu não tinha finalizado. Nem tinha mostrado os valores das compras pra vocês. E eu sei que vocês gostam muito de saber. Então, eu vim aqui, né? Finalizar o vídeo. Mas antes, vou mostrar aqui a vocês. Ainda bem que eu ainda tinha deixado a notinha guardada. Vou mostrar aqui o valor pra vocês, tá? Pra vocês estar vendo quanto a gente gastou nas nossas compras de um mês. Gente, essa notinha é do atacadão. E aqui tá o valor, gente. 678,64. E aqui tá o valor do Bem Mais. As compinhas que a gente fez lá também. Deu 91,07 centavos. Somando aí, né, gente? Esses dois valores deu aí um total de 769 e alguns centavos. Eu achei que super valeu a pena a gente ter ido fazer a feira no atacadão. A gente viu bastante diferença nos valores. A gente conseguiu trazer mais coisas do que os outros meses, né? Que a gente foi e ficava lá controlando as coisas, né? E enfim, gente, essa foi as minhas compras de um mês. Esse foi o valor total. Espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar mais um vídeo de compras de um mês aqui no canal. Se vocês gostaram do vídeo, gente, deixa o like, tá? Pra me ajudar. Se inscreve se for novo. Ativa o sininho da notificação pra não perder nenhum vídeo. E me segue também lá no Instagram, tá bom? Que eu estou sempre interagindo por lá. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam dessa nova forma de gravar o vídeo de compra do mês. Gravar um vídeo mostrando lá no supermercado. E o outro vídeo mostrando as compras e organizando com vocês. Me falem se vocês gostaram. Porque aí, né, eu vejo a melhor forma de gravar pra vocês. Dependendo do que vocês acharam, tá bom? E é isso, vou ficando por aqui. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.